No último sábado, mais de 10 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 em São José dos Campos. O calendário atendeu adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades com a primeira dose, segunda dose para as pessoas vacinadas em junho e agosto, e idosos de 87 anos ou mais com a terceira dose. A alegria foi grande para a família Moura. Pai, filha e neto chegaram juntos para receberem a imunização. Eu estou feliz de trazer minha filha e meu neto. É bom vir com a família, vacinar, todo mundo junto. Cada um fazer a sua parte, cuidando, principalmente, usar máscara, passar o frigel. Ana Beatriz, de 12 anos, ficou emocionada ao receber a primeira dose da vacina. A alegria também para a mãe, que recebeu no mesmo dia a segunda dose. Fiquei muito feliz, foi muito bom, porque ela me encorajou. Nossa felicidade hoje é em dose dupla. O calendário com todas as informações sobre a vacinação pode ser conferido no site da Prefeitura. Mais notícias no site e nas redes sociais da Prefeitura.